Olá, tudo bem? Eu me chamo Leonardo e eu faço parte do time dos embaixadores da Alaris. E hoje eu estou aqui para te explicar algumas coisas importantes em relação à mudança de marca. Agora com o Web Alaris você deve estar se perguntando se precisa fazer alguma troca de equipamento, se haverá alguma mudança no seu plano de internet ou fatura. E a resposta é não. Seus equipamentos não precisam ser trocados e não vai haver nenhuma mudança no seu plano de internet ou fatura. Ou seja, você pode continuar aproveitando os benefícios que já tem, enquanto curte experiências da internet que te levam mais longe. Bom, né? E se você quiser saber mais sobre a Alaris, não deixe de nos seguir nas redes sociais, onde você confere conteúdos exclusivos sobre a internet e o nosso negócio. Nos vemos lá!